Olá, gente! Mais uma live começando aqui. Bem-vindo, bem-vindo a todos. Quem for chegando, vai deixando um like. Essa live aqui é a live da expectativa, porque a gente vai ficar aguardando aqui alguma informação a respeito dos gabaritos do concurso público da Prefeitura de Diadema. O pessoal disse que o gabarito sairia hoje no Instituto Mais. Vamos ver se sai alguma coisa lá. Mas até o momento, nada. Acredito que o que acontece, né? Que quem está com acesso aí à Prefeitura de Diadema, o site, normalmente sai no site da Prefeitura primeiro, depois sai no site da Banco Organizadora, tá? Eu vou abrir aqui o site da Prefeitura de Diadema. Qualquer coisa, se sair, eu já falo aqui para vocês. O concurso público de Diadema. Bom, até o momento eu não estou vendo nada aqui, mas quem está aguardando ansiosamente pelo gabarito tem que dar uma olhada no site da Prefeitura, tá? Vou até colocar aqui o link no chat para vocês darem uma vasculhada lá. Boa tarde aí para Lucas Andrade e Lígia Filardo. Há pouca gente agora na live e o Lucas disse que fez a prova... Opa, o que que é isso? O que que é isso? Então, o Lucas disse que fez a prova aí para a gente administrativo, tá? E algumas pessoas também fizeram para a gente de apoio escolar. Se tiver, comenta aí, manifesta aí o que vocês acharam da prova. Primeiramente, né? Comenta aí, gente, no chat. O que vocês acharam da prova? A prova que você fez de agente administrativo, de agente de apoio escolar. O que que você achou dessa prova de Diadema? Boa tarde aí para a Jússi Leuide. Boa tarde para a Sandra. Pessoal, aos poucos vem chegando aí. Boa tarde para a Priscila. Boa tarde para a Bora Estudar. Boa tarde, Kelly, Cristina, Felipe. Agente administrativo estava muito fácil. Agente administrativo estava mais fácil que escolar. Ah, tá. Não que estava muito fácil. Estava mais fácil do que de agente de apoio. Então, de agente administrativo. Depois teve gente que fez duas provas. Então, de agente administrativo estava mais fácil do que de apoio escolar. Um comentário aqui da colega. Você acredita que nesse ano de eleição, mesmo assim, eles vão continuar chamando bastante para os cargos específicos? Por exemplo, contabilidade. Por exemplo, contabilidade. Esses cargos muito específicos, analista de sistema, contabilidade, advogado, chama pouco. Sinto muito dizer, mas não são cargos assim que vai muito longe na listagem, tá? Eu nem acompanho muito esses cargos que eu sei que... Por exemplo, você tem uma vaga, durante o prazo do concurso chama 5, 6, chama pouco mesmo. O que chama mais desses níveis superiores bem específicos é analista de RH. E chama um pouquinho mais, mas nem tanto assim. Então, se você faz um concurso para contador, para advogado, analista de sistemas, tem que passar ali perto das vagas porque não são cargos que chamam bastante, até porque, por exemplo, analista de sistemas. De repente, um analista dá conta de vários setores. É igual psicólogo. Por que chama pouco psicólogo também? Porque o psicólogo vai atender, se for um psicólogo que atende, por exemplo, servidor público. Então, esse psicólogo vai atender um monte de servidor em vários setores. Então, não precisa de um monte. É igual pedagogo. Agora eu lembrei. Por exemplo, pedagogo. Eu nem sei se em diadema tem. Tem o cargo específico de pedagogo. Mas pedagogo, basicamente, o que ele faz na prefeitura? Ele vai dar formação a funcionários públicos. Então, normalmente a prefeitura tem uma escola de governo. E tem ali professor, pedagogo. Tem também analista de sistemas. Que, de repente, quer dar um curso, vamos dizer assim. Mas aí é um ou outro. Então, você tem uma escola de governo com cinco, seis professores. É o suficiente para dar conta de uma cidade inteira de funcionários. Então, é um outro cargo que chama bem pouquinho. Agora, um cargo que pode ser que tenha um número interessante de chamadas é o assistente social. Esse, porque precisa muito. E é muito difícil o pessoal ficar também. Não é fácil trabalhar como assistente social nas prefeituras. Ah, gente, queria falar uma coisa. Se eu tossir aqui durante a live, alguma coisa assim. Me perdoe, porque a garota não está boa. Vou até falar um pouco mais devagar aqui para não danificar tanto. Vamos lá. Mais gente chegando, a Ana chegou, a Ana Lúcia, a Camila. A prova estava fácil, mas tinha muita pegadinha. Eu fiz de agente de apoio. A gente precisa ver. A gente precisa ver o quê? O gabarito, né? O gabarito oficial. Se vai sair ou não. Então, eu vou colocar o ranking hoje na vaga para você cadastrar o gabarito. Aqui no chat tem também a descrição do vídeo. Qual será o horário de trabalho para a gente administrativa de segunda a sexta? Normalmente, de segunda a sexta, das oito às cinco. Depende do setor. Alguns das sete às quatro e outros das nove às seis. Basicamente, é isso. A não ser que você... Porque na escola tem agente administrativa. A não ser que você trabalhe na escola, que tem a EJA. Então, aí o horário pode ser mais tarde ou pouco. Oito, nove horas da noite. Né? Um momento aqui, gente. Oito, 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 oito. Vamos lá. Pronto, já resolvi. E aí, gente, saiu o gabarito? Eu ouvi alguém falando aí? Ou é só fake news? Vou dar um F5 aqui para ver. Se tem alguma coisa. Qual o número do edital? É o 01-2024? Eu estou aqui no site da prefeitura, não estou vendo nada. Nada por enquanto. Você quer dizer que as eleições podem impactar na restrição de nomeações? Sim. Eles, para ter chamada de concurso, eles vão fazer só até junho. Chegou o mês 7, esquece, não vai ter chamada de concurso. E aí, só no ano que vem. Toda a prefeitura faz isso. Eles evitam. Mesmo a lei dizendo que não tem nada a ver, porque o concurso foi homologado faz tempo. Mesmo assim, eles optam por não fazer a chamada no período de eleição. Temendo alguma coisa, que alguém entre na justiça. Então, influencia muito na chamada quando é ano de eleição. Eles chamam no primeiro semestre. No segundo, não tem chamadas. Pelo menos, pelo que acompanha de concurso, sempre acontece assim. Mas, em compensação, quando for no ano que vem, em 2025, aí vai ter chamada muito grande. Muitas chamadas. Porque vai ter ficado um bom tempo sem chamar. Dependendo da prefeitura, até um ano inteiro sem chamar. E, no mínimo, seis, sete meses sem chamar. E aí, tem aquelas chamadas grandes. No ano que vem, o ano que vem sim, gente. O ano que vem vai ser um ano totalmente bom para chamadas de concurso. É um ano que não tem eleição. Orçamento novo. Dependendo do local. Gestão nova. Pessoal querendo mostrar serviço. O que foi reeleito também vai querer mostrar serviço. Para tentar ali mostrar que vai se manter. Enfim. Eu penso que 2025 vai ser um ano muito bom para chamadas de concurso. Lavínia. A parte dos funcionários de diadema estava mais difícil do que conhecimentos específicos. Pegadinhas. Pegadinhas. Trocar a palavra dever. Por poderá. Muita pegadinha aí. A colega comentou. A respeito dessa prova. Tem home office para analista do sistema suporte e segurança. Tirei oito na prova. Mas só tem uma vaga. Não sei. Não sei se eles trabalham home office. Eu já não sei dizer. O que eu posso dizer é que chama pouquinho. Quando eu trabalhei em diadema, faz muito tempo. Mais de dez anos isso. O analista do sistema trabalhava presencialmente naquela época. Mas agora pode ser que tenha mudado. Teve a evolução. Evoluiu. A tecnologia evoluiu. Teve a questão da pandemia. As pessoas começaram a enxergar um lado interessante do home office. Mas pelo menos na época que eu trabalhava, os analistas do sistema trabalhavam presencialmente. Rogério, o concurso de Campinas, que está chamando para todos os cargos e bastante. Menos a OE. Seria por quantos contratos? Poderia comentar sobre isso? Me refiro ao concurso recente de educação. Bom, se for o que eu estou pensando, a OE que eu estou pensando, a gente de organização escolar. Este é um cargo do Estado, né? Não. Não tem a ver com o concurso de Campinas. O que eu estou pensando. Então, você tem a prefeitura, que é a administração da prefeitura de Campinas, e você tem o Estado de São Paulo, que administra as escolas estaduais de Campinas. Então, assim, os orçamentos são diferentes. Então, a prefeitura de Campinas tem um orçamento específico e o Estado de São Paulo tem outro orçamento. Então, não quer dizer que se a prefeitura está investindo em fazer contratações, nomeações, que o Estado vai investir também. Não tem ligação um orçamento com o outro. Então, assim, se for o que eu estou pensando, é o cargo do Estado e o Estado de São Paulo é realmente muito devagar. Em chamadas, sempre foi, acho que, muitos anos aí, o Estado, quando sai concurso, não faz chamadas. É uma coisa bem complicada. Lamentavelmente, o que a gente tem, atualmente, é prefeituras como concurso de referência. Porque Estado sai concurso, mas não sai as chamadas, né? Danisa, saiu o gabarito, sim. Comunicado, sete. Gente, coloca no grupo, então, esse gabarito que eu quero ver. Vamos ver se o pessoal colocou lá no gabarito. Prefeitura Municipal de Adema. É, gente, saiu sim, o gabarito saiu agora, tá? Então, a live deu sorte, chamou o gabarito para vocês. Agora é só vocês pegarem e conferirem lá. São vários e vários cargos que saiu o gabarito. Deixa eu ver aqui o de agente de apoio escolar. Tá aqui. Foi um caderno só, né? A1 foi B, A2 foi B. Deixa eu ver se eu vou tentar já atualizar lá no Olho na Maga, porque eu que fiz, eu que criei um, né? Então, eu vou ver se eu consigo atualizar lá o gabarito. Já para quem cadastrou lá ter uma noção da nota. Vamos ver aqui. Informações do ranking. O gabarito preliminar. Vamos ver se ele vai preencher automático. Preencheu automático. Salvar. Alterar. Então, quem cadastrou lá no Olho na Maga, eu coloquei o gabarito oficial, tá? E aí, a pontuação que aparecer lá é a sua pontuação agora. Bom, pelo que eu puxo aqui, são 63 notas cadastradas. Das 63, 33 conseguiram aprovação. Então, isso significa o quê, né? 33, 63, né? Significa que a metade, a metade dos candidatos, pelo menos os que cadastraram lá, pouco menos que a metade, né? Dividido por 2, 31. 33. Praticamente, a metade conseguiu a aprovação. Vamos dizer assim, pelo menos no Olho na Vaga. Isso significa que a aprova dava média. Não tava fácil, não. Se tivesse fácil, você teria ali 70% de aprovados, né? Mas quando tem 50% de aprovados, é porque não foi tão fácil assim. Mas também não foi aquelas coisas difíceis. Manda o link da divulgação do gabarito. É, gente, eu vou ter que... Deixa eu baixar aqui. Eu vou baixar, eu vou jogar lá no Colabora Concurso, tá? Rapidinho, vamos lá. Depois eu arrumo o texto. Novo post. Concurso de Adema, 2024. Saiu o gabarito oficial. Saiu abaixo o gabarito... Oficial do concurso público de Adema. O gabarito de Diadema. 15 de abril, 15 de abril, 15 de abril. Agora tem que enviar o documento para o banco de dados. Vou enviar aqui o banco de dados. Aqui. Aí vai subir o banco de dados, tá bom? Tá quase lá. Já vou mandar para vocês o link. É bom que vocês me ajudam também, né? Visitando o blog. Me ajuda também. Colocar uma capinha aqui para ficar bonito, né? Diadema. Pronto. Tá aí no chat. O link do Colabora Concurso. Lá tem o PDF para você baixar do... Do gabarito, tá bom? Então, assim. Eu acho que... A live foi proveitosa no sentido de quê? Foi só fazer a live? Não vai ter alguém olhando. Fala, não. Hoje ela está fazendo a live. Vamos liberar esse gabarito logo aí. Não foi só começar a live aqui e saiu o gabarito. Tá lá. De nada. Até ali. Para ser aprovado, tinha que acertar pelo menos a metade, tá? Se acertou menos que a metade, no momento é eliminado o concurso. Mas ainda vai ter o prazo de recurso, né? Que é o recurso. Pelo recurso, precisa ver aí se vai mudar alguma coisa ou não na sua pontuação. O pessoal está falando das cotas, isso aí, as cotas, quem se inscreve em cotas, disputa na concorrência e na cota racial também. Passei na posição 133 de Osasco, qual o cargo de Osasco? O seguinte que chamaram nesse primeiro semestre ainda, tendo em vista que eram 200 vagas, foi o de Osasco de Auxiliar de Desenvolvimento, é isso? É que são todos concursos, gente, que eu começo a ficar meio perdido. Muito bom curso. Osasco, 200 vagas. Auxiliar de Desenvolvimento e Apoio Escolar. Esse concurso, está perto de homologar já, né? É, esse vai, antes do... Eu acredito que eles homologam e chamam logo em seguida. E acho que vão chamar os 200. Osasco é uma prefeitura que é grande, né? E não é uma prefeitura que está no vermelho, tem dinheiro, então... Eu acho que chamam 200. Na primeira leva, sim. Vou verificar lá, boa sorte a todos, diz aí a Kelly. E me agradeceu por ser atencioso. Obrigado, Kelly. Bom, dá uma olhada lá, tá bom? Boa sorte na pontuação, todo mundo aí. E acho que é o seguinte, gente. Eu vou deixar vocês à vontade, então. Para poder ver o gabarito de vocês. Eu agradeço muito a presença de todos. O que importa é que a gente fez a live. Deu sorte. Desculpa eu ter fechado a câmera aqui. Eu tinha que resolver uma questão aqui particular. Foi rapidinho já. Voltei, tá bom? E desculpa algumas coisas. Algumas puxadas de cadeira aqui. Enfim, mas o principal foi o quê? Que a live trouxe sorte e o gabarito foi liberado. Vamos já olhar esses gabaritos aí, tá bom? É isso. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu. E aí E aí E aí E aí